Olá, muito boa noite, 18 horas e 33 minutos desta segunda-feira, hoje 12 de setembro de 2016 está no ar o nosso Estação Hamburgo, aqui pela Vale TV direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Distância Velha e Fernando Marco para todo mundo, por conta do aplicativo valetvplay.com e aí dá para instalar o aplicativo no celular ou inclusive dá para acessá-lo, escrever valetvplay.com no navegador, no browser que é como a gente chamava antigamente o navegador que é esse negócio que vocês botam ali o Google Chrome ali em cima e botam ali valetvplay.com mais ou menos, tá, Fernando? é, isso aí mais ou menos, tá? fica ok fim de semana de bastante trabalho aqui na Vale TV de bastante trabalho também no mundo político a gente acompanhou aí, para e passo, desde as primeiras horas da manhã de sábado e a tarde inteira a movimentação dos partidos políticos na busca pelo voto sobretudo das campanhas majoritárias os candidatos, os prefeituráveis, seus vices e a sua turma cada um com a sua turma e aqui a gente tem algumas turmas e a gente quer exatamente disputar um pedacinho disso que está acontecendo agora em Novo Hamburgo a grande notícia que não é novidade para nós, Carlos Fink, muito boa noite foi a saída do prefeito, do ex-prefeito Ayrton Santos, a gente já previa que deveria ser a não entrada, é isso? não, na verdade é a impugnação porque na verdade, está uma coisa, Tarcísio, mais ou menos como a gente já viu em outros carnavais aqui em Novo Hamburgo eu acho que esse é o grande drama porque é a saída que não saiu eu publiquei hoje à tarde ainda um convite para o Estação Hamburgo para que as pessoas nos acompanhassem para que a gente pudesse discutir aqui nessa bancada isso que está acontecendo afinal de contas, ele entrou com o pedido de candidatura ela não foi aceita pelo juiz e ele entrou com o recurso e agora foi para o TRE ele está dando como apto numa parte do aplicativo como não deferido em outra parte e as pessoas já começam a se perguntar poxa, meu voto, como é que fica? e a Vale TV deu com exclusividade isso essa informação na segunda-feira passada que nós informamos o resultado já do indiferimento hashtag eu já sabia essa informação eu já sabia então eu acredito que que vai acontecer isso mesmo o seu Ayrton vai ser impugnado pelo processo todo eu dei uma lida no processo todo realmente é enquadrado na lei da fecha limpo e tem que esperar tem que cumprir a pena como todo mundo teve que cumprir todo mundo tem que cumprir quem está condenado quem está transitando o processo está transitado e julgado e é enquadrado na lei da fecha limpo tem que cumprir não tem que discutir não é porque se você é o Ayrton ou poderia ser qualquer outro teria que ficar fora também o problema é a dúvida que isso causa não é Fink? porque de fato o nome dele vai aparecer lá se a justiça eleitoral se o TRE não for rápido o que vai acontecer é que as pessoas vão digitar o número dele lá e vai aparecer a fotinho dele e daí nós vai daí pode ser que seja novamente anulada a eleição de Novo Hamburgo caso o Ayrton mas isso não bagunça muito tudo caso o Ayrton for continuar com a impugnação não conseguir reverter essa impugnação e ele ganhar as eleições vai ser impugnado e daí vai ser vai ser anulada a eleição e daí é uma nova eleição com os candidatos o principal problema acho que a maior crítica que se pode fazer nesse momento é que se vai se perde o foco daquilo que é mais importante que é discutir Novo Hamburgo sem dúvida e nós temos muitos problemas a cidade de Novo Hamburgo é uma cidade com muitos problemas de infraestrutura de logística de meio ambiente de saneamento de calçamento de asfalto de saúde por muito que tenha sido feito até agora nós temos muitos problemas ainda a ser resolvidos nós temos problemas muito fortes ainda na área da educação também então nós temos que voltar para isso como tu dissesse nós não podemos ter uma eleição discutindo se o cara pode não ser candidato nós temos que ter uma eleição discutindo propostas do futuro da cidade do futuro da cidade deputado Assis Zim boa noite professor não é novidade esse negócio de ficha suja ficha limpa concorre não concorre e todo mundo só dói né eu na verdade eu já tenho uma opinião eu acho que a ideia da lei da ficha limpa é correta mas esta lei é uma lei muito mal feita esta é efetivamente uma lei escrita de forma tortuosa e que tem dado muito espaço para uma judicialização vamos dizer assim não muito razoável eu quero ver um dado por exemplo que é espantoso na legislação anterior a lei da ficha limpa quando um prefeito tivesse suas com um administrador tivesse suas contas rejeitadas pelo tribunal de contas e pela câmara de vereadores ele ele ficaria inelegível pela nova lei não mais pela nova lei não mais então imagina veja o meu caso por conta de ter comparecido uma inauguração de forma inadvertida eu fiquei inelegível agora se eu tivesse contas rejeitadas 3, 4, 5, 6, 7 anos de contas rejeitadas estava livre então é uma lei vamos dizer assim uma lei desproporcional e pouco pouco razoável na sua na sua na sua escrevinhação agora o caso do do ex-prefeito Ayrton ele é efetivamente claríssimo né ele foi condenado a perda de direitos políticos né condenado também inclusive a prisão mas prescreveu aquilo que se pode chamar de pretensão punitiva né o que não prescreveu foi a punição a pretensão punitiva então é dessas coisas do jurídico mais sofisticado mas ele efetivamente tem essa situação ele vai ele vai recursar agora eu só queria a Rio entrando um pouco na seara que o fim que levantou eu só acho que é verdade que a gente precisaria estar debatendo com profundidade os temas importantes da cidade de Novo Hamburgo os desafios que essa cidade tem no seu presente e no seu futuro mas esses candidatos que nós temos aí esses candidatos que nós temos aí falar com os deputados vamos combinar né o que se salva ainda são os projetos em andamento porque efetivamente o que a gente percebe é de uma de um amadorismo de uma superficialidade no debate político que chega a ser constrangedor eu quero dizer isso constrangedor eu sempre fui um cara que se preocupou muito né com a profundidade das assertivas e da e da busca mesmo de soluções de mais de mais fôlego né projetos como o projeto da FENAC do futuro toda a reestruturação do sistema de saúde da educação infantil enfim na infraestrutura dos bairros e tal projetos de fôlego projetos de envergadura mas eu não vejo nada disso nessa eleição numa boa assim eu vejo eu vejo caminhões de som com pessoas completamente sem preparo em cima delas em cima desses caminhões uma uma fala uma fala desastrosa porque 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 enfim de baixo calão de baixo nível né e os candidatos que deveriam estar ali dizendo eu me comprometo com isso com aquilo não estão lá estão lá prepostos xingando e falando bobagem então eu fui um cara e faço isso até hoje faço muita fala em som nas vilas inclusive mas eu acho que a gente tem que falar das coisas reais entende não ficar falando mal dos outros que é o que tem predominado falando das coisas reais dá para se dizer que essa lei foi feita para não funcionar a lei da ficha limpa é não é que ela não funciona ela funciona ela deixa muita gente inelegível pronto o que isso aí a gente está vendo uma discrepância então né não mas é isso ela deixa muita gente inelegível agora o que tem é isso entende como ela não é uma lei elaborada assim com um pouco mais de sofisticação com um pouco mais de detalhamento de clareza ela abre muita brecha para essas contestações jurídicas né eu não sou da tese do ministro lá que falou que parece que essa lei foi escrita por bêbados não mas ela efetivamente é uma lei que inclusive do ponto de vista do idioma nosso do vernáculo né do português ela é uma lei que agride a gramática né em muitos casos ela agride a gramática e quando o português já é uma língua muito capciosa é uma língua que permite né com as suas pontuações com as suas vírgulas e entre vírgulas ela permite um um farto espaço para teses jurídicas né aí tu escreve mal ainda Deus o livro então então Luiz Fernando Rodenbuche muito boa noite boa noite quero saber se está na rua fazendo campanha ah eu estou fazendo campanha acompanhei teu candidato no último sábado lá no bairro Roselândia uma turma grande também mas não te vi por lá é que eu sou da turma do PC o partido da cultura não mas não era teu partido até ontem não sempre foi o meu partido meu partido é o PC qual o número desse partido é o partido da cultura eu não reconheço esse número esse é um número humil esse aí é coisa boa aliás eu tenho que tu vai fugir do debate é isso eu vou fugir do debate porque eu quero eu quero dizer o seguinte Novo Hamburgo está de parabéns pelas pelas manifestações culturais que andam acontecendo nos últimos tempos e não em função das políticas não não nesse sentido mas olha festeja o Hamburgo Velho por exemplo o movimento ontem lá na rua Silveira Martins com a na rua é Lucas na rua na rua na rua o evento skate na rua skate na rua o de sábado a casa na praça são todos movimentos culturais fantásticos eu acho que isso vindo da raiz vindo do povo da população é um dos maiores ganhos que nós podemos ter como tem público né e como tem como tem por que aí eu entro na política eu acho que a cultura ela nos ajuda ela nos ajuda e nos fortalece a saúde a segurança e a educação que são os três pontos máximos que todos os candidatos estão trabalhando quando a gente abre o jornal ver os debates que estão acontecendo saúde segurança educação os três pilares nesses três pilares a cultura está inserida e pode auxiliar e ajudar em muito bem dito até no emprego ela pode ajudar até no emprego porque existe uma economia da cultura que não é tão que é bem importante mas ela é sempre o menor orçamento é tudo o fim que lá a parte da CDTUR ficava disputando ali com a cultura o menor orçamento a CDTUR nunca disputou ela sempre perdeu ela nunca disputou com a cultura sempre perdeu mas por conta dos benefícios para por exemplo orquestras de sopa de novo hamburgo fundação chefe o carnaval mas se tirar também se tira isso bom a cultura mas se tirar também da CDTUR o único projeto que nós temos financiado pelo governo que é o encaminhamento das empresas para as feiras é o único projeto que é em torno de um milhão e duzentos por ano é o único investimento que a Prefeitura de Momuro tem na Secretaria de Indústria e Comércio e de Turismo e de Turismo hoje não é mais Indústria e Comércio e Turismo hoje é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico onde ela abrange todas as iniciativas de trabalho e de renda inclusive a economia solidária amanhã na CDL será feita um grande debate com os candidatos uma parceria da CDL com o Sindilogias o pessoal do Sindilogias vai participar lá dentro do espaço da CDL João Ávila representando o Sindilogias vai ser o mediador desse debate mas é uma atitude conjunta dos dois o bicho vai pegar exatamente dentro desta área e principalmente nessa indústria multibilionária mundial que é o turismo e que em Novo Hamburgo historicamente não caminha é aquela história do cobertor curto mas eu também vejo que precisa ser feito investimento porque se você não investir naquilo que pode trazer uma renda maior para a cidade eu acho que está errado nós precisamos investir mais na produção da cidade naquilo que é mais importante na cidade que é o turismo que é a indústria que é o comércio nós precisamos investir na cidade como logística como infraestrutura da cidade precisa melhorar o centro da cidade o centro da cidade de Novo Hamburgo eu acho que é dos mais feios que tem em toda a região aqui não tem centro mais feio que o de Novo Hamburgo a FENAC caminhou pois é mas eu queria dizer isso não dá para a gente jogar assim no chão eu quero exatamente provocar agora o ex-prefeito eu ia dizer exatamente isso eu acho que nós temos dificuldades e a cidade tem muitas dificuldades eu sou da opinião de que Novo Hamburgo é uma cidade que empobreceu ela empobreceu muito nos últimos 30 não empobreceu só empobreceu empobreceu mas às vezes uma coisa acompanha a outra mas a não mas é uma cidade que empobreceu por quê? porque nós na verdade quando perdemos aqui o centro assim da produção calçadista nós perdemos muitos empregos nós tivemos um processo de empobrecimento da cidade e a cidade com isso ela ficou com muitas dificuldades de resolver seus problemas de infraestrutura de dar conta dos seus desafios nós temos ainda bairros inteiros que não tem uma escola de ensino fundamental completo isso não é pouca coisa em pleno século 21 então que não tem uma escola de segundo grau então isso não isso não é pouca coisa agora eu acho que nós nós tivemos ao menos desde que eu assumi a prefeitura em 2009 nós tivemos um protagonismo durinho duro mesmo assim um objetivo determinado de fazer com que Novo Hamburgo fosse uma cidade importante numa área que ela pode ser que é o turismo de negócios hoje nós recebemos na FENAC antes a gente recebia lá 100 mil pessoas por ano hoje nós estamos recebendo 550, 600 mil pessoas por ano o que é muito importante para o turismo de negócios da cidade de Novo Hamburgo quer dizer ela mexe com a rede hoteleira mexe com a nossa rede de gastronomia mexe com a nossa rede de lojas porque as pessoas compram mexe enfim com a rede de serviços então isso é importante eu acho que foi uma grande conquista o que nós temos que ver como é que nós ampliamos como é que nós qualificamos isso para o próximo período nós temos um recurso importante a cidade já tem esse dinheiro garantido para fazer um processo de revitalização do centro com recursos do BID aquilo que está sendo feito hoje no Parcão será feito poderá ser feito também no centro e isso também vai melhorar sendo a cidade nosso centro ele precisa ser melhorado inclusive com um remanejo ali das linhas de ônibus enfim uma outra estratégia de mas esse é um projeto desculpa de cortar deputado mas esse é um projeto que nasceu lá atrás há mais de 10 anos atrás foi modificado na sua gestão foi arredondado de uma forma muito mais criativa inclusive se me permite dizer mas que nos últimos quatro anos não aconteceu praticamente nada porque na verdade o projeto do BID é muito grande a etapa que está sendo executada agora é uma etapa em Canudos mas não deveria se começar pelo centro não é de onde uma cidade emana depende muito da disponibilidade dos projetos de engenharia o município ele sofre muito com isso nós contratamos os projetos de engenharia de todas as áreas mas os projetos de engenharia na revitalização de Hamburgo Velho dos espaços comuns de Hamburgo Velho e do centro eles foram vamos dizer assim infelizmente eles não foram bem executados então eles precisam ter muito ajuste e enquanto isso a empresa que executou os projetos de engenharia do Parcão ela fez e de Canudos fizeram projetos de melhor qualidade então é um pouco esse é o problema de tu mas enfim eu não quero aqui entrar numa acho que acho que até poderia ter andado mais ligeiro acho que até poderia mas enfim não vou atirar para o ar essa questão eu sei que teve problemas nos projetos de engenharia e acho que para Hamburgo Velho tem até problemas de concepção ainda mas Tarcísio como se levar a sério uma atividade como é importante como o Rodrigo levantou e é uma das economias mais importantes porque não polui o turismo não polui é uma indústria é uma indústria limpa limpa limpíssima e como tu disseste geração de muito emprego só com a FENAC que é um capítulo a parte porque a FENAC ela se hoje tem 11 eventos na FENAC também se deve muito a chegada do trem toda essa estrutura ou que foi a marcha para Cristo aquela 15 mil pessoas muita gente de fora bacana dinheiro que fica aqui como levar a sério um governo que botou para a rua uma diretora do turismo que é uma técnica funcionária do quadro da prefeitura é professora de turismo da FEVAL não tem partido político botaram para a rua nem nomearam outra você está falando o que aconteceu com a Rosi na semana passada botaram para a rua porque é minha amiga porque foi indicação minha o Tarcís colocou ela lá manteve todo o governo ficou 3 anos e meio agora mas como é ano de eleição e ela é minha amiga ela então foi destituída isso todo o conselho de turismo está sabendo e muito indignado muito indignado com isso porque a Rosi a Rosi Fritzing é uma professora de turismo na FEVAL ela é concursada da prefeitura de Novo Hamburgo foi afastada como diretora aí queriam levar ela para uma sala de aula depois levaram lá para a secretaria de educação e depois então disseram olha tu pode ficar lá no receptivo turístico mas tu não vai ser mais a diretora então é isso não se leva a sério investimento de 3 anos e meio Tarcísio quando tu era prefeito fizemos vários materiais fizemos até uma mudança dentro da dos meios de comunicação da prefeitura para que tivesse mais acesso mais modernos mais atuais todo esse governo agora que mapa dos pontos de lomba eu me lembro disso hoje não foi desse último desse governo que está aí não foi feito nenhum folderzinho não foi feito nenhum mapa não foi feito mas o que o secretário pode fazer se o governo não autoriza o secretário pede o prefeito autoriza ou não eu solicitava nós solicitava todo mês nós solicitava até que pintasse que arrumasse as lâmpadas do receptivo turístico até hoje não estão arrumadas as lâmpadas na parte externa do receptivo turístico é uma escuridão à noite até hoje são três lâmpadas que o governo não consegue resolver mas como aquilo é uma é um dormitório de mendigos ali à noite é uma é uma cracolândia ali durante a tarde e à noite porque ninguém enxerga ninguém é uma escuridão dentro da praça 20 do centro de Novo Hamburgo mas não consegue resolver isso mas no receptivo turístico como tu vai receber um turista dessas condições como estão os banheiros da praça de Novo Hamburgo como tu vai receber um turista e levar naquele banheiro da praça lá eu teria vergonha até tenho vergonha então nós abrimos lá no receptivo turístico para que as pessoas possam usar os banheiros do receptivo turístico o público em geral que tipo de negociação foi feita conversas foi feitas com por exemplo essas agências de turismo que hoje param em outros lugares e não em Novo Hamburgo na ida de Porto Alegre até Gramado bem isso é uma questão de negociação é uma questão de negociação que as lojas de Novo Hamburgo tem que aprender a fazer isso eu insisti muito com os lojistas isso porque essas pessoas que intermediam esses turistas eles ganham comissão das lojas e as lojas de Novo Hamburgo se negam da comissão eu tenho uma impressão Fink que no alt aqui embaixo já tem já tem empresas que estão que estão parando existe um trabalho diferente na verdade é um pouco é um pouco também de tu ter espaços mais qualificados assim de com capacidade de atração ao turista e exatamente com preços diferenciados para turistas isso é uma questão que efetivamente depende muito menos do governo municipal e muito mais da organização dos negócios e portanto aproveitar por exemplo uma fila de loucura de sapatos e fazer uma atividade fora da fila no restante do ano por exemplo exatamente mas isso não depende tanto do governo eu 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 não desconheço essa situação particular assim da secretaria de desenvolvimento não acho assim que seja tão dramático quanto o secretário pinta mas mas efetivamente nenhum governo consegue fazer tudo aquilo que a sociedade espera e nós hoje estamos vivendo aí o governo do estado por exemplo que não paga sequer o salário dos funcionários então é uma coisa que a gente tem que considerar ao menos aqui em Novo Hamburgo a gente não viveu nenhuma situação nem próxima disso e tem municípios também por esse estado que hoje não paga o salário dos servidores eu estive em Cachoeirinha sábado fazendo campanha e lá em Cachoeirinha o salário é parcelado e Cachoeirinha é um município poderoso do estado do Rio Grande do Sul um município pequeno pequeno em termos de área geográfica uma renda muito boa e o governo não consegue pagar o salário dos servidores tem distrito industrial inclusive é isso tem um tem um outro um outro um outro vamos dizer assim uma outra construção econômica então eu acho que tem tem problemas evidentemente na nossa cidade mas tão longe de ser e eu nunca fui do tipo de jogar nem quando era oposição de jogar vamos dizer assim fora as nossas potencialidades eu acho que nós tivemos um grande êxito na FENAC uma estratégia consciente né e tivemos êxito em várias outras áreas claro que isso precisa ser ampliado e aprofundado tudo bem vamos receber aqui vamos dar boa noite para o nosso amigo o nosso turista Luiz Fernando Marco que tem aparecido do povo tem aparecido do povo mas o senhor tem participado pouco do programa enquanto está aqui também estou anotando tudo que o Tessizio e o Fim que estão falando aqui até para quando eu for prefeito de Novo Hamburgo eu vou resolver esses problemas todos vou resolver tudo vai ter orçamento para a cultura daí Fernando sempre quando eu ouço um debate de prefeito eu sempre me lembro da música do Raul Seixas mamãe não quero ser prefeito pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer nessa cidade então eu estou fora eu queria fazer uma pergunta posso fazer uma pergunta para o Fim por que que os ônibus de turismo que vem para a nossa cidade não pode estacionar no receptivo turístico por exemplo porque esse parece ser um problema de infraestrutura da cidade de Novo Hamburgo se os ônibus mas entra o ônibus de turismo aqui Fernando não eles não entram porque não tem lugar para estacionar olha eu faz 20 anos que não vejo ônibus eles não tem lugar para estacionar mas não é por causa disso que eles deixaram de vir não esse é um dos motivos que eles não entram desculpa aí aí eu vou comprar essa briga também então vamos lá ali aquele lugar ali na frente do receptivo ele foi concebido para que fosse estacionado dois ou três ônibus ali na frente aí os sucessivos governos foram mudando a política daquilo ali primeiro que eu entendo já que como receptivo turístico ele não tem a utilidade porque o receptivo turístico deveria estar na Bairro 116 não deveria estar no centro de Novo Hamburgo quando a pessoa chega no centro de Novo Hamburgo para ter alguma informação ele já teve várias informações mas foi a maior obra do governo Jair Fascarini ele disse na verdade hoje na verdade hoje eu quero dizer que hoje rigorosamente falando a ideia de receptivo turístico é completamente ultrapassada por quê? porque eu vejo aqui qualquer um de nós que viaja tem acesso a rede social qualquer um de nós que viaja entra no computador e obtém muito melhores informações do que obteria através de um servidor de uma pessoa um estagiário que estivesse em um espaço então eu acho que não acho que na verdade o problema não é ter um receptivo o problema é ter uma estratégia global que permita você fazer efetivamente a atração dos turistas nós temos uma estratégia na FENAC qual é a outra área que nós podemos ter estratégia de atração do turista eu acho que se a gente tivesse mais recursos e pudesse qualificar melhor a infraestrutura de Lomba Grande nós teríamos uma grande potencialidade de fazer turismo ecológico em Lomba Grande com escala muito mais ampla uma outra é essa área de turismo de compras bom eu acho que o outlet ali como é que chama agora é o e-fashion e-fashion ele é uma ele é uma ferramenta para isso já está funcionando ele já está funcionando inclusive para isso então foi uma conquista importante também da cidade de Novo Hamburgo agora esse outro turismo o turismo gramado nós nunca teremos aqui eu acho que se nunca não é muito tempo eu quero dizer que eu quero dizer que é isso mesmo nunca existem vocações vocações gramado é uma outra estratégia é uma estratégia mas assim de uma cidade que é um case mundial de uma estratégia turística mas nós não temos nem as belezas naturais verdade que gramado pode dispor o clima exatamente e somos muito perto de Porto Alegre entende? é muito difícil competir com Porto Alegre em uma série de áreas que eles são mais competentes a cidade é melhor mas porque nós não temos o clima que tem gramado nós não precisamos ter uma praça suja não precisamos ter uma praça escura mas isso também não resolveria o turismo não vamos simplificar eu também quero praça limpa mas eu quero praça limpa para o povo de Novo Hamburgo não é para turista mas o turista que nós podemos inclusive fazer turismo com as pessoas de Novo Hamburgo o turismo pode ser com as pessoas do lugar pode ser com as pessoas da região daí a visitação eu acho que daí tem eventos como esse que teve no domingo que são fantásticos entende? como essa festa de Hamburgo Velho que se retomou lá não sei se vai ter Hamburgo e Berg porque essa outra o festejo Hamburgo Velho ele meio que meio que se mas aconteceu sem apoio do governo lá não tem um banheiro químico não tem nada não, não é verdade lá o festejo Hamburgo Velho tem a presença do governo tem a iniciativa tem o apoio tem inclusive toda a área da economia solidária que ancora a boa parte da comida que tem lá então tem uma até porque nós vivemos 190 anos da imigração nós não tivemos um calendário desse tamanho naquele momento mas o Tarcísio eu compreendo a situação do Tarcísio tem que fazer esse papel mesmo não, mas não é eu nem sou prefeito eu nem sou prefeito mas vamos falar só a mesa eu posso e todos nós inclusive o espectador foto da última quinta-feira os senhores reconhecem e aí Fink isso aqui não é aquela escola de Hamburgo Velho não a primeira o senhor Palestrina o senhor Palestrina Lidia pelo amor de Deus até tem uma tiazinha ali que está vindo ali que está com baile de especialidade com certeza não Fernando Marcos eu acho que isso aí é a casa do Leopoldo Petri também não não é nossa antiga sociedade fraternal fraternal símbolo da Lira ali na frente estava contando na última terça que meus avós dançaram algum baile ali onde hoje é o restaurante Berlim ali o office shop aquela Novo Hamburgo tinha as festas do Kerp muito forte ali porque a sociedade fraternal junto com a igreja evangélica promoviu os Kerps de Novo Hamburgo recentemente tivemos uma edição inclusive o pessoal da cultura alemã fez lá dentro o MyFest eu acho que foi ou foi a festa da primavera não lembro se foi o MyFest uma tentativa o MyFest o MyFest isso vamos para a foto de hoje está muito fácil essa vamos para um breve intervalo a gente volta já já